Eu tenho dito que o século XX começou em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, e que o século XXI começou em 1922, em 1922, depois da pandemia. Há um mundo até à pandemia, e há um mundo depois da pandemia, em todas as áreas de negócio, e na nossa não foi diferente. Aliás, a nossa confirmou um bocadinho essa convicção. Até 2019, em Nova, pensando no ecossistema como um todo, hoje somos, do ponto de vista de research, de cenários e tendências, uma das maiores do mundo. Estamos ali no top 3, top 5 de dimensão em research, em mapeamento, fazer o research sobre cenários e tendências de negócio, o que é que pode ser perspectiva de negócio para os próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isto ainda é muito ligado ao Headquarters, a Science of the Time na Holanda, onde fomos criados em 2008. E essa é uma área forte, que até à pandemia tinha alguma relevância, mas que a pandemia deixou claro às empresas a necessidade de olhar um bocadinho mais para a frente. Ou seja, muita gente foi apanhada de surpresa. Tipicamente, eu faço o meu dia-a-dia acontecer, se não um projeto há 3, 5 anos, há uma coisa que entra pelo bem, que te muda a realidade. O que é que eu faço? E muitas empresas sofreram na pele, não foi só no Brasil, mas no mundo, esse fenómeno externo que impactou os negócios. E que disse, espera aí, eu preciso olhar um bocadinho mais para a frente e me preparar um bocadinho mais. Portanto, notámos a nossa divisão de research que a pandemia foi um acelerador da consciência de gestão de que eu tenho que olhar um bocadinho para a frente. Isso trouxe-nos projetos de autostradas, mineradoras, bancos, coisas que uns mais de outros menos, mas uma grande maioria de empresas a dizer, espera aí, eu preciso, alguns dizem, eu preciso antecipar a próxima pandemia. Ou seja, eu tenho que perceber o que é a próxima disrupção que vai acontecer e que eu preciso me preparar para ela. Então isso, a nova divisão de research, que é uma área forte, ganhou muita relevância com isso. A divisão de consultoria, que atua em 4 dimensões, dimensão de gestão de inovação, desde o início, programas de inovação, programas de ideias, frame, como trazer criatividade e inovação para as empresas. A área de planeamento estratégico, que cresceu muito também, muitas empresas, mais uma vez, o contexto taylorista, que eu trabalhei a vida inteira, a pandemia mudou tudo, e agora? Como é que eu organizo a empresa? Como é que é o meu negócio? Como é que ela vai à frente? Isso tem sido uma área importante. E uma área ali que toca os temas recentes da gestão. Transformação digital, pensamento ágil, ambidastria, que é o novo conceito muito da gestão presente nesta década, que é basicamente, cuida do negócio atual e prepara o negócio para o futuro, tem crescido também, e a educação, o education, o lifelong learning, que eu sempre digo, eu fiz uma MBA em 2003. Se eu achasse que o MBA tinha sido suficiente, não estávamos aqui hoje a falar, porque ao longo dos anos, e a minha equipa todos, todos temos que estudar todos os anos, a nossa escola de negócios. Então, a inova, que tem uma área de pesquisa, de consulting, de educação, este ecossistema, como nós dizemos, tem sido uma experiência muito, uma jornada já longa, de 15 anos, muito focada em ajudar as empresas. No quê? E agora, vindo até à pandemia, a cultura empresarial de trends innovation, que era a nossa área, e que é a nossa área, era uma cultura muito presente, ou nas multinacionais, que têm os seus headquarters nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for, e a coisa vem top-down, ou em empresas cujos gestores, por algum motivo, tinham essa sensibilidade. Não só no Brasil, em Portugal, a mesma coisa, enfim, em alguns lugares. A partir da pandemia, isto massificou-se um bocadinho mais. Tanto é que nós crescemos em pandemia, e a empresa hoje, em volume, é o dobro de volume de negócio do que era na pré-pandemia. Ou seja, nós dobrámos o nosso tamanho de negócio, mais uma vez, não há nada positivo numa pandemia, não é isso que estamos a dizer, mas esse fenómeno externo alterou o contexto de tal ordem, que põe em causa todas as regras do chamado modelo taylorista da gestão, criado em 1918, e que agora vale, vale, mas há uma série de outras opções, por exemplo, esta discussão de irmos para o escritório das 9 às 6. De repente, percebeu-se, durante a pandemia, que não precisamos ir para o escritório. Muitos de nós podemos trabalhar de casa. O home office era uma coisa dos criativos, dos freelancers, dos empresários, não era das empresas. Hoje as empresas estão em modelos híbridos, modelos remotos, 3 mais 1, mais 1, 4 mais 1, 2 mais 3, e tudo isso são coisas novas, que não estudámos na faculdade, que não temos benchmark, porque taylorismo é igual para toda a gente, e agora eu começo a ver, espera aí, qual é o meu modelo? Como é que eu, no outro dia, um exemplo acabado, um cliente nosso ligou, mas olha, fizemos a nossa pesquisa de clima, final de ano, e deu 60 e poucos por cento de pesquisa de clima, o que perante o contexto e tal, era um número simpático. O que é pesquisa de clima? Ou quantas pessoas estão satisfeitas com a empresa? E ele ligou-me a dizer, pá, fizemos agora no primeiro trimestre do ano passado, e caiu para 36 ou 37. O que é que aconteceu? E eu perguntei, ele me pergunta, o que é que vocês mudaram? Não, a gente te obrigou a voltar a 100% ao presencial. Tens aí a resposta. Porque de repente as pessoas, muita gente, num país, talvez Portugal, menos que é pequenino, mas num país como o Brasil, muita gente saiu de São Paulo e foi morar para 100 quilómetros, para 200, para 300, porque continua a trabalhar de forma remota e não quer voltar à confusão da cidade de 22 milhões de pessoas, a uma hora de trânsito para chegar na empresa, e se calhar, o que eu gasto de manhã para ir, e o que eu gasto de manhã à noite para voltar, eu compenso em mais trabalho, ou em mais tempo com a família, ou em outra qualidade de vida. Então, apoderou-se uma consciência da gestão. Claro, cada país com o seu estágio. De que, talvez, o modelo dito taylorista não é o único possível para a gestão. E isso abriu um vácuo de desconhecimento. Mas eu não estudei de outra forma. Eu estudei job description, cadeia de valor, entra input, sai output, e cada um faz a sua coisa. Agora temos uma... Espera aí, mas não está tudo na mesma empresa, não está tudo no mesmo prédio, não está tudo na mesma sala. Cada um está em seu lugar. Porque uma coisa é a linha de produção, em que a pessoa está 8 horas à frente de uma máquina, a apertar o botão. E aí tu medes, pelas 8 horas, de quantas vezes aperta o botão por minuto, o que for. Numa empresa de serviços, não é bem assim. Numa empresa de capital intelectual, não é bem assim. Ou seja, tu que és da área criativa, mídia, eu que sou da área, hoje, de inovação, mas que vi também da área de comunicação, tu trabalhas... Não há uma... O meu avô fechava às 5 da tarde, ia para casa, desligava. Trabalhava das 8 às 5, e ia embora. Tu hoje vais para casa, estás em casa, não desligas, porque tens um WhatsApp, porque tens um e-mail, porque... Então, essa questão de que produtividade é tempo, e puramente o telorismo técnico, começou a ser questionado há muitos anos, e agora ganhou consciência. Não preciso trabalhar 8 horas seguidas para ser produtivo. Não preciso estar 5 dias na empresa para ser produtivo. E isso cria na liderança, no topo, que é o topo da geração telorista, alguma insegurança. Mas ele não está aqui, não está a trabalhar. Está em casa, no sofá, a ver Netflix, não está a trabalhar. Mas é tempo, ou é entrega? Projeto? E isso traz discussões, dependendo mais uma vez, da função, da empresa, da maturidade, da cultura, traz novas discussões à gestão, que não estamos ainda... Claro, o Ran Charan, que é a referência, nosso professor da Inova, nosso programa da midestria, ele dizia na aula, o ano passado, ou um ano e meio, que todos os livros da gestão, até os dele, que ele escreveu no século XX, têm que ser reescritos. Porque a forma de liderar, a forma de gerir, a forma de comunicar, é diferente. Tens também, ao mesmo tempo, uma geração mais nova, tipicamente millennial, muito conectada, que não quer entrar na empresa e fazer durante 10 anos a mesma coisa para ser promovido. Depois tem toda uma discussão sobre identificação com valores, com propósito, com relevância, temos que pagar as contas naturalmente, mas o que nós temos assistido de executivos que saem das grandes corporations, para irem para startups, ou para empresas menores, porque são movidos por fazer diferença, por propósito, por não sei o quê, é uma coisa nova. Está certo, está errado, cada vez não tem a sua opinião. Mas temos assistido ao movimento, eu executivo, de uma grande consultora, ou uma auditora, que tem que ficar 20 anos na mesma coisa para chegar a partner, e de repente saio, e vou para uma empresa mais pequena, mais próxima, mais humana, e isso começa a desequilibrar um bocadinho as questões. E o Harari fala uma coisa que eu acho interessante, que é a era industrial, que foi tipicamente do século XX, ou seja, o capital era, a relevância, quem tem capital instala capacidade e produz, foi substituído para a era da informação, que é hoje qualquer pessoa com um telemóvel, uma conexão, fala para o mundo, no TikTok, no YouTube, com o que isso traz de influenciadores digitais que vendem tudo e mais alguma coisa, e de repente são mais relevantes que a comunicação tradicional. Não é que a comunicação tradicional não faça sentido, mas começa a ter outras opções. Então há uma pulverização de caminhos que, como tu dizes, levam à consciência de que o modelo tradicional de produção é igual a tempo, tempo dedicado não faz muito mais sentido. Nós temos falado muito na segunda onda da transformação digital. Porquê? Porque quando se falou em transformação digital, ali a partir de 2016, 2019, 2020, era foco em tecnologia. Então o TI tem um cheque deste tamanho e vai infraestruturar a tecnologia da empresa. A segunda onda diz assim, espera aí, nós temos que encontrar soluções tecnológicas que otimizem e que melhoram o meu negócio. E às vezes, por exemplo, do exemplo da Innova na escola, eu na escola não preciso de uma impressora 3D. Vou imprimir o quê? Diplomas em 3D? Não faz sentido. Mas se calhar preciso de uma inteligência artificial que consiga montar trilhas personalizadas de formação. Agora, se for uma fábrica de latas, talvez a impressora 3D faça mais tempo de fazer moldes. E a trilha de conteúdo não faça tanto sentido. Então, há muita coisa a acontecer e há vários modelos e, de facto, quem não entrou nesta conversa tem dois caminhos. Ou entra atrasado e com tudo o que isso implica ou não vai durar muito mais tempo. Aliás, o meu sócio, Marcelo, tem duas frases que eu adoro. Uma de que é se você não está confuso é porque está mal informado. Vamos começar por aí. Não está confuso ou está mal informado. Aquelas pessoas têm a certeza absoluta que aqui já estão mal informados. Há tanta coisa a acontecer num mundo de 8 mil milhões em que praticamente 80% já estão conectados à internet. Eu não sei se é arrogância ou ignorância achar que sabemos tudo por muito bom que eu seja na minha área. Mas há sempre alguém a pensar, a produzir, a traduzir. Em 2020 os números mostravam que o conhecimento do bravo de tamanho a cada 12 horas. O que eu estou a falar daqui a 12 horas já foi. e se calhar agora isto foi em 2020 início com a pandemia com não sei o que se calhar não são 12 são 100 não sei e portanto os gestores estão um bocadinho perdidos têm dependendo das culturas alguma dificuldade em assumir que não dominam completamente o que está a acontecer porque como assim se eu sou mais uma vez o meu teleurista é a hierarquia quem está no topo é quem sabe tudo quem está em baixo é quem não sabe nada. Hoje quem está no topo cada vez sabe menos e quem está na base no dia a dia a viver as dificuldades talvez saiba um bocadinho mais o Paul Sloan que é nosso professor em inglês diz quem está no topo tem o poder não tem as ideias quem está na base tem as ideias não tem o poder temos que encontrar formas de conectar a coisa para que quem decida decida com base naquilo que de facto faça sentido então há uma busca de modelos o ser humano de uma forma geral gosta de lugares comuns gosta de encontrar o seu território ou a sua cama quentinha o modelo teleurista viveu durante 100 anos e nos deu essa possibilidade 100 anos mais ou menos 1919 100 anos 101 e agora esse e mais uma série de oportunidades e de caminhos que ainda muitas empresas acham que como a pandemia está aspas resolvida vacinas funcionando que o pessoal já está acumulando podemos voltar ao que era antes e não vamos voltar porque o cliente passa a ter tudo no telemóvel portanto não precisa ir ao banco não precisa ir à escola não precisa ir à faculdade não precisa ir à empresa as tecnologias aceleraiam muitas empresas de Glovo Uber Eats entraram para mudar mercados e agora não vamos voltar para trás não faz sentido no sentido até na essência de uma geração meu filho o outro dia estava com o livro em casa matemática e estava a fazer assim no livro estava a fazer Guilherme estou a ampliar a imagem é um livro a cabeça dele é iPad e ele estuda matemática no iPad a escola tem um aplicativo para matemática para iPad vai fazer sete anos então há uma nova realidade para a qual nós não fomos preparados para a qual se tentarem vender conceitos para definir transformação digital design thinking pensamento ágil e mais uma vez tentar taylorizar isso ou seja a transformação digital é assim para todas as empresas não é verdade pode ser assim para uma pode ser totalmente diferente para a outra e isso traz-nos eu acho mais oportunidades na minha humilde opinião mais desafios muito mais divertidos do que apenas repetir aquilo que já se fez a tentação é dizer então se isto faz assim digitaliza o que é que isso cria? burocracia digital e às vezes acelera o erro porque se já está errado ou burocrático ou lento quando digitalizas só chegas ao erro mais rápido porque ah preciso de seis passores não faz sentido nem que sejam três então há uma cultura do mercado da gestão como um todo em parar e perceber o que é que faz sentido para o meu negócio nós e Nova não somos melhores nem piores do que ninguém eu sempre digo isto quando a pandemia o dia 13 sexta-feira 13 de março de 2020 em São Paulo é decretado lockdown nós não enquanto a maioria das escolas de negócios fecharam cancelaram a aula nós não cancelámos uma aula não adiámos uma aula porque nós já víamos já víamos a educação híbrida de 2016 portanto não era o modelo perfeito não era mas já funcionava o que é que nós fizemos? foi só mudar um bocadinho o chip hoje não temos aulas presenciais é 100% online ao vivo zoom temos um curso que tem algumas coisas presenciais mas é um curso para conselheiros de administração que é um bocadinho geração um bocadinho mais velho mas MBA temos duas turmas por ano 25 alunos pequenino mas é o que é ninguém ia perguntar se que é presencial e isso começa a trazer novos pensamentos que é como é que o professor se adapta porque o professor que está numa sala a falar para 30 alunos é do meu jeito que está na tela no computador no zoom é de outro e está a gravar na câmera é de outro e isto também nos obriga à atualização então há muita coisa para ser descoberta há muitos modelos para serem testados eu tenho muito medo de replicar modelos que dão certo ah é o modelo da Amazon ou o modelo do Spotify ou o modelo do Uber que dão certo nos contextos onde foram criados e muitas vezes as empresas querem repetir o modelo que deu certo mas num contexto diferente cria problema porque gasto dinheiro porque não entrega porque tens que lançar abrir 6 passwords para conseguir fazer não sei o que e isso começa a criar até aquela sensação de gás não funciona não faz sentido voltamos ao que era antes voltamos ao que funcionava que há um tempo mas eu sempre fiz desta forma e deu certo porquê que eu vou mudar deu certo porque o contexto permitiu dar certo daqui para a frente talvez não deu o Rancherã uma frase que ele tinha dizia Peter Drucker maior pensador da gestão foi Peter Drucker naquele contexto século XX talvez se hoje século XXI neste contexto Peter Drucker tivesse aquelas ideias talvez não fosse Peter Drucker e acho que vindo do Rancherã que tem 82 anos foi Dean de Harvard há que levar isto a sério há que olhar para os contextos nós usamos uma expressão da Innova que é assim as empresas de uma forma geral são apaixonadas pelo produto por aquilo que vendem produto, serviço por aquilo que vendem e é que está certo mas não chega têm que ser apaixonadas também pelo contexto porque quando te apaixonas pelo contexto tu consegues muitas vezes modelar ajustar corrigir a rota em função daquilo que o contexto está a dizer e naquilo que tu achas que tem que ser e não é por acaso que se olharmos para as 500 maiores empresas do século XX nos últimos 20 anos do século XX nos anos 80 e 90 as 500 maiores do mundo eram empresas de cariz industrial e se olharmos hoje para as melhores empresas do mundo são de cariz tecnológico Amazon Apple Microsoft porquê? porque há um contexto diferente em que de repente não é a infraestrutura o prédio a máquina que faz sentido mas o conteúdo a informação a corredoria que tu fazes isso toca até num momento de contexto importante que é o da infotoxicação a quantidade de informação que temos disponível real news fake news completed news partial news mas tudo isto é uma avalanche de coisas que tu não tens não tinhas no pré e que a pandemia foi na minha opinião não o transformador mas o acelerador o catalisador porque isso já existia o Zoom é de 2011 o trabalho remoto tem 30 anos mas a pandemia foi um catalisador para dizer pá toda a gente cada um teve que se organizar de certa forma eu digo que até 2019 era o modelo teleurista o 2021 foi um modelo pandémico cada um se organizou como pôr na sobrevivência e 22 em diante são uma série de oportunidades que estão a ser testada que trazem coisas que ninguém tinha pensado mais uma vez eu tenho que dar a realidade que é a mim e quem eu conheço mas nós que temos temos uma empresa 100% remota desde março de 2020 encontramos-nos agora no jantar dos 15 anos e não sentimos claro a empresa de serviço é diferente mas não sentimos essa questão tivemos vários projetos com várias empresas de ajudar a pautar o que é o modelo híbrido um dos nossos clientes dizia assim para a equipa se tens que trabalhar não vem para a empresa era o mote da frase era a frase do modelo como assim não se tu tens que acordar de manhã apanhar o metro ou um autocarro ou um carro ou uma moto para chegares à empresa para ficares na tua mesa com fones de ouvido no Teams ou no Zoom o dia inteiro fica em casa vem para a empresa para tomar o café com o chefe fazer uma reunião de brainstorming com os colegas abraçar as pessoas ter contacto humano e isso também tem que se trabalhar porque de repente tu estás em casa no Zoom ou precisas de trabalho de concentração estás lá tranquilo e quando vais para a empresa na asafama da troca são coisas que têm que treinar então coisas simples é um cliente nosso que esqueceu de abrir a VPN o pessoal estava fora tiveram três dias e não conseguiam trabalhar é um detalhe que não está na cultura porque a cultura telorista é a Globera a cultura pós-pandemia é a distribui mas a distribuição tem que ser acompanhada das discussões digitais e outras que nos ajudam então há uma nós estamos ainda no epicentro da transformação da confusão o tsunami está a acontecer tens mais gente no mundo conectada só isso já é no Facebook no TikTok no Instagram no LinkedIn no Twitter nas redes nos grupos do WhatsApp quantos grupos do WhatsApp nós participamos um monte e isso é um turbilhão de informação a gente estava no almoço agora de família antes da nossa conversa aqui e a Viviana e a minha esposa é tanta informação porque estava com o meu irmão e estava com a minha sobrinha e estava com um casal amigo que eu não via há seis ou sete anos e a evolução é dizer eu estou eu estou eu estou barriado porque é muita informação e foi ali uma conversa de seis pessoas as crianças são isso as crianças estão no 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 tablet e estão a ver televisão e estão no WhatsApp e estão a falar com o pai ou com o irmão ou com não sei o que e este turbilhão não vai abrandar não vai a única opção que nós temos de nos concentrarmos lá para o meio como eu digo na Austrália uma tribo aborígena que talvez tenha um print um perfil do Instagram para te postar a dizer que estás lá a visitá-los há uma analogia que nós usamos é uma analogia até violenta relativamente violenta mas é para chamar a atenção que é assim os Estados Unidos todas as semanas infelizmente têm relatos de malucos que entram nos shoppings a atirar com as pistolas armadas em rampos mas enquanto é nos Estados Unidos não é aqui de perto da minha casa portanto é todo tranquilo fazendo a devida paralismo para a educação a educação como nós dizemos no Brasil passou pelos pingos da chuva durante 100 anos era aquilo linha de montagem dos pequeninos até aos 18 anos das 8 às 9 biologia das 9 às 10 portuguesas é cassetes era aquilo estudas aquilo tudo para uma coisa da faculdade chegas à faculdade aprendes o que tens que aprender replicas o que o professor te manda debitou não sei quantos slides eu sou professor há 20 anos quando sei exatamente do que é que estamos a falar e a competência técnica ou seja és um bom uma bom profissional da área financeira ou de marketing ou de logística ou o que for e esquecemos que atrás dos profissionais de competência técnica são pessoas que têm medos incertezas inseguranças certezas vivências experiências noites mal dormidas noites bem dormidas um dos meus clientes diz que o problema de contratar profissionais é a pessoa que vem junto porque estás a olhar para o currículo da faculdade mas esqueces que ali tem um contexto familiar saúde um monte de coisas felizmente segurança psicológica começou a entrar um bocadinho na agenda da gestão mas não na agenda das escolas a educação ainda é muito técnica exemplo classe meu filho seis anos já fazia sete anos agora chamaram-me à escola e dizeram-me assim o Luís Guilherme não consegue ficar sentado numa aula inteira a assistir a aula e eu perguntei e porquê que ele tem que ficar sentado pronto gerou-se ali uma discussão porquê que ele tem que ficar sentado porque como ele tem o terrorista sentou a malta a olhar para um quadro para um data show e disse que era assim o Guilherme não fica quieto não é hiperativo não tem TDAH então é é inérgico e eu vou mas porquê que ele tem que ficar sentado pode ficar em pé se não interromper obviamente se não e aí começa a vir pode ficar sentado no chão pode ficar encostado na parede eu próprio às vezes quando estou numa reunião presencial não consigo ficar sentado tenho que me levantar e encostar uma parede ou a cadeira então a educação ainda não percebeu infelizmente não é só em Portugal onde eu tenho hoje muito menos intervenção quase nada mas de uma forma geral tenho dado aulas um pouco pelo mundo que não é só de competência técnica que se faz a educação e diram algo ah mas espera aí mas a questão da empatia da cultura ou do que for tem que ser necessidade em casa tem que ser necessidade em casa de boas maneiras de respeito mas faz parte da educação também a convivência 25 pessoas numa aula numa sala seja ela de meninos da escola de licenciatura ou de MBA tem ali convivência então há um gap ainda e isso tem a ver com acho que duas coisas primeiro com a a longevidade do modelo educacional que vem lá mais uma vez telorismo é o saber fazer para rutinar processos e hoje a gente diz muito do saber pensar que é talvez a forma como fizeste e que te trouxe até aqui não seja aquela que vai dar para o futuro eu escrevi há um tempo no MIT um artigo coacionado com o meu sócio sobre a tendência da educação e gerou uma polémica violenta com alguns professores a me mandarem mensagens no encadinho e dizem é maluco se eu não entendo nada de educação talvez não mas ok tenho 25 anos de sala de aula talvez não seja tão irrelevante assim porque eu digo coisas como se as universidades não se puserem a pau em bom português as universidades corporativas vão começar a ganhar território não me admira nada que o meu filho diga eu não quero estudar na universidade da OAB eu quero estudar por hipótese na universidade da Apple ou do Spotify ou de quem for porquê? porque nós precisamos encontrar o modelo que traga a competência técnica a competência comportamental a competência de gestão os soft skills os hard skills a educação é hard skill esqueceu os soft skills depois a gente vai buscá-los em outros momentos e as empresas dentro da gestão que é mais o meu território dizem pá o pessoal não está a vir preparado não está a vir com aquilo que eu preciso para reagir sob pressão improviso não está porque vem pelo e aí vem a crítica se é que eu posso fazer uma questão eu vou fazer crítica mas muito ao modelo replicado se a pessoa que me chega não vem preparada eu tenho que a preparar e aí posso ir buscar universidades que têm modelos corporativos em company como nós fazemos uma série de coisas e outras também ou vou criar dentro a minha nós temos vários exemplos não é um nem dois de empresas que nos disseram nós o estagiário que chega não vem preparado eu tenho que prepará-lo eu tenho que prepará-lo rápido e portanto a pergunta que eu faço quantos de nós eu, tu e quem eventualmente está já assistido teve na faculdade não vou entrar nem na escola na faculdade uma aula uma matéria sobre transição digital uma matéria sobre pensamento ágil uma matéria sobre a midestria uma matéria sobre cenários ninguém teve e hoje são coisas absolutamente indispensáveis para a gente conseguir minimamente pilotar a gestão de uma empresa se a escola não o sabe fazer quem é que vai fazer? o corporate e às vezes até vai buscar os professores da escola para fazê-lo eu há um tempo disse numa universidade brasileira eu sou suspeito para falar naturalmente mas eu acredito e defendo que a primeira aula de qualquer curso de biologia à física à gestão tinha que ser uma masterclass sobre cenários contexto e eu às vezes digo isto e o pessoal liga para incomodar acho que é maluco isto não faz nenhum sentido porque o gajo da biologia tem que estar preocupado ali com as moléculas o que ele tem a ver com os cenários talvez seja o biólogo que vai resolver o problema médico ou a de alimentação no cenário de hiperpopulação não sei o quê então há uma não é muito setorial é muito formatadinho é muito porque vem do modelo tradicional e é difícil hoje começamos a ver muitas escolas no mundo e empresas a fazer movimentos de mudança já há algumas empresas que dizem já não contrato só porque tem licenciatura é bem diferente se tem ou não vou ver outros outros skills depois eu dou a formação aqui são as Accenture as Deloitte as Microsoft mas isto começa a pulverizar um bocadinho mais não podemos olhar só para a rede portuguesa temos que olhar para o mundo onde por exemplo há um tempo acho que este é um caso que é paradigmático uma faculdade eu dou aulas no Brasil tem o MBA lá X tem um preço e um aluno um potencial candidato chegou lá fez toda isso quanto é que custa ah custa X ele com este dinheiro com este dinheiro eu dou a volta ao mundo em seis meses moro em cinco continentes e volto com uma bagagem cultural diferente e a pergunta que nós nos colocavamos era espera aí quem é o nosso concorrente é outra escola que faz MBA ou é uma agência de viagens que te vê num pacote à volta do mundo de seis meses para ter uma vivência na Ásia na África na Europa na América do Sul e isto começa a trazer novas discussões naturalmente é um caso mas dá um bocadinho que é assim onde é que eu vou ser mais onde é que eu vou ser mais preparado na sala de aula com mais 20 igual a mim a ouvir a mesma coisa ou 15 dias numa startup chinesa 10 dias num campo de refugiados africano e mais um mês sendo nova digital a trabalhar aqui na frente do TED não sei o que não sei a resposta mas sei que há outras alternativas isto começa a discutir peraí então como é que eu como é que eu caso estas coisas como é que eu e hoje temos MBAs que já têm ah uma semana lá no outro lado do mundo do pera não sei o que mas ainda é pequenino pouco ainda não está ainda não está à disposição de toda a gente que é o grande desafio é o desafio ainda da desigualdade que existe eu as faculdades têm que ser curadoras de conteúdo ou seja desta coisa toda que existe o que tu devias estudar era esta parte ela tem que ser o provider da curadoria porque a informação está disponível está disponível tu chegas mais uma vez não quer dar apenas o meu exemplo mas o nosso exemplo tu chegas ao meu youtube ou tu chegas ao site está tudo lá preciso de ir para a aula para fazer o quê? para ouvir o gajo falar o que eu já vi no curso dele online ou talvez eu vá lá porque lá tendencialmente há uma curadoria há uma troca há um conhecimento tanto que nós instituímos em 2018 uma coisa chamada método 3 todos os professores o que é que é o método 3 da Inova? e algumas escolas curiosamente já o adotaram qualquer aula de uma hora ou de quatro ou de oito um terço exposição de conteúdo um terço hands on mão na massa resolver problema caso discutir em grupos sobre esta exposição e um terço da aula consolidar conhecimento do que nós chamamos inteligência coletiva o professor passou a ser muito mais um moderador de debates do que apenas um expositor de conteúdo e todos nós eu também sou professor da Inova naturalmente somos avaliados tem uma pergunta lá o professor utilizou o método 3 se vieram não eles têm um problema comigo e com o Marcel que é o rei da área de educação então o que é que nós temos de tentar fazer provocar a discussão e a aprendizagem entre eles já algumas escolas estão a fazer isto claro dirão lá mas com um filho de 6, 7, 8 anos ainda não ainda não mas quando sentas dois miúdos de 7 anos no Roblox a jogar entre eles eles estão aí entra e ajuda eles estão a aprender indiretamente trabalho de equipe colaboração apoio e isso pode ser interessante por isso é que eu digo ah o meu filho joga joga Roblox joga Minecraft joga no outro dia construiu no Minecraft uma concessionária de carros ele adora carros Ferraz Lamborghini e ele mostrou pai olha o que eu fiz construiu do zero uma concessionária dois andares os sofás o balcão os carros e construiu sabendo que tinha que vender carros para ganhar dinheiro para reinvestir na construção tem ali a essência da gestão gerar recursos para continuar a expansão aprendeu uma linha de gestão no Roblox no Minecraft construiu uma vivenda no outro dia espetacular com claras dimensões do que é janela o que é porta de espaço de user experience ah aqui dá para entrar aqui dá para não sei o que e não é só ele são todos são todos assim então vem a discussão e como é que nós professores professores do ensino infantil secundário universitário estamos a olhar para isso estamos a olhar para isso para cercear ou proibir ou utilizar isso polémica do chat de GBT polémica já está instalada professores o trabalho aquilo é uma ferramenta rápida devidamente parametrizada é uma ajuda não é um substituto é um complemento agora depende como é que o tratas já havia aí polémicas não só de educação não porque o chat agora o GBT se a pessoa o aluno pediu ao chat e ele fez o trabalho se eu não colocar os parâmetros corretos aquilo não sai nada de jeito mas se eu colocar os parâmetros corretos é um excelente motor de busca para mudar a informação atualizada como é que eu trato isso? vou proibir ou vou padronizar a utilização para que isso possa ser mais uma ferramenta? exatamente mudando totalmente de negócio a área da saúde eu sou professor do Einstein que é um hospital que é até uma referência da educação na área da saúde do Brasil o Einstein eu falo para os meus alunos da MBA que são da cirurgia além de ser cirurgião tens que saber jogar a Playstation mas como assim? porque agora a cirurgia se faz em robô portanto tu que aprendeste com o bisturi a fazer o corte não sei o que não é a tua mão do bisturi é a tua mão de um botão e um braço robótico faz o corte isto é novo o cirurgião que disser eu não quero isso vai ficar para trás porque o outro vai dizer isso pode me ajudar a ser mais o robô não faz a cirurgia sozinho mas com a minha com o meu comando ele faz melhor do que eu eu sou eu eles então tudo está em transformação parar o vento com as mãos não tem o que fazer lá as um hashtag nós vamos muito nem não ver aceita que dói menos não é a pena vamos é saber o que fazer com isto a minha esposa que é advogada tenha e o que não falta hoje inteligências artificiais para a área do direito é brutal vai substituir o advogado não mas vai complementar vai melhorar o trabalho dele se ele souber utilizar essa ferramenta então tecnologia de uma forma geral é meio nunca é fim para nada é meio para o chat o zoom as passwords não sei o que o que isto faz com isso eu acredito naturalmente sou suspeito a educação é a base estrutural da sociedade porque é a educação que nos dá as ferramentas para podermos crescer na classe na escada social para gerarmos negócio para gerarmos diferença no limite para vivemos melhor e os números mostram naturalmente países com maior desenvolvimento são países com a educação mais estruturada e ela ainda ela não consegue acompanhar não sei se não quer ou não sabe acompanhar a dinâmica do contexto e as empresas estão a coisa está um bocadinho desarticulada e se quisermos não sei aqui um bocadinho mais de pimenta na conversa as ideologias políticas dos países todos estão longe desta conversa porque estão ainda muito no século XX independente de ser mais à direita mais à esquerda mais ao meio diferente é tudo neste território é tudo igual e muito pouco sensíveis ao que está a acontecer e a perceber como é que eu preparo o país para o contexto que está a acontecer é uma bela discussão que depois toca modelos económicos modelos sociais modelos de sustentabilidade modelos de de igualdade ou desigualdade seja ela económica ou social humana de saúde o que for nós estamos num território perigoso de informação por causa da deepfake real news fake news por aí vai mais uma vez não é apenas uma característica política ou ideológica ideológica mais que política é global e nós estamos a pisar alguns territórios perigosos em cima desse que colocaste porquê? porque mais uma vez nós queremos aplicar mindsets tayloristas a contextos diferentes o que é que o mindset taylorista do jornalismo? o jornalista supostamente sabe o que aconteceu e relata o que aconteceu da teoria isto é lindo mas não é assim ele relata parte do que viu e muitas vezes até com a sua própria opinião com a sua visão direciona para um lado ou para o outro quando tu democratizas o acesso à informação permites que toda a gente esteja online e que toda a gente publique o que quiser o volume de informação que vem para a rede é brutal e nós não sabemos distinguir todos nós já publicámos fake news sem saber que era fake news todos nós e quem disser que não fez isso está a mentir todos nós já fizemos às vezes ó informação incompleta e isto começa a gerar a hiperpolarização que está que está muito clara hoje eu não sei se ela já não existia antes mas não estava visível talvez hoje o mundo digital nos deixasse mais visível e que nos traz para territórios de convulsões ou de tensões em algum momento desnecessárias mas que estão a acontecer enfim o Brasil é um caso o Estados Unidos é outro a Europa é outro enfim não há não há nenhum lugar do mundo onde isso não esteja a acontecer que é a coisa do seu jeito isso se reflete o momento de transformação porque o ser humano tende a rejeitar a mudança portanto quando acontece alguma coisa nós rejeitamos por exemplo ah está uma pandemia que aconteceu uma data de malta deve ser uma gripezinha por força da informação que tinham ou da informação que não tinham que não tínhamos no início não sabíamos o que era quando depois passámos para o outro lado percebemos que a coisa muda de alguma forma então há uma uma tentação humana que é do ser humano não é uma crítica é uma característica de nós querermos encontrar as nossas camas quentinhas aos nossos territórios pré-definidos e é assim o meu cantinho às vezes como dizia a ignorância é uma bênção hoje com o mundo de informação tu tens acesso a muita coisa começas a ganhar outra consciência às vezes manipulado de alguma forma e isso nos traz para territórios perigosos porquê? porque mais uma vez estamos num território de mudança num contexto de mudança muitas vezes não queremos que essa mudança aconteça e tentamos rejeitar resistir e isso vai começar a criar tensões já começou a criar tensões e a mostrar coisas que nós não tínhamos mais vezes não tínhamos conhecimento o jornalismo replica o que aconteceu o colunista dá a sua opinião sobre o que aconteceu eu acho que isso se mostrou um bocadinho se mostrou um bocadinho não sei se bem se mal mas se mostrou um bocadinho o caminho vai ter que ser naturalmente do jornalismo da mídia de uma forma geral ser um bocadinho influencer eu quero dizer olha esta é a minha visão sobre aquele tema se quiseres ter outras tem mais 20 fontes que podes ir buscar as 20 fontes e tu constroes a tua opinião uma coisa que eu digo para os alunos é aquilo que eu estou a dizer não é verdade absoluta é uma perspetiva a tua função é veres esta e mais 10 e depois perceberes a qual é que se ajusta mais à tua realidade eu acho que o jornalismo vai ser um bocadinho isso e o critério de certificação o que é que está por trás não estou a levantar suspeita estou a fazer uma pergunta o que é que está por trás para a certificação no Brasil no Covid houve o consórcio de imprensa o que é que é o consórcio de imprensa vários jornalistas vários meios de comunicação que se juntavam para certificar se aquilo era mesmo assim e as polémicas das vacinas das ivermectinas das cloroquinas não sei o que mas também se chegou a muita conclusão que alguns dos interesses do consórcio de imprensa eram específicos portanto qual é o critério como é que fica vale ou vale e aquilo polígrafo é uma coisa o que é que certifica ah é um selinho azul do twitter ou agora do facebook é porque tem selinho azul que é mais verdadeiro que eu que não tenho não sei então eu acho que temos de um momento ainda e esta década vai ser ainda um momento de mais perguntas do que respostas sem dúvida e por muito que a gente queira encontrar respostas vamos ter que encontrar pedacinhos das respostas e ir construindo um puzzle porque não há com o único caminho qual é o quando se pensa eu trabalho muito com o mercado de mídia também e eu digo qual é o job do mídia qual é a motivação que leva uma pessoa a escolher o jornal A, B ou C ou o identificador A, B ou C e o que eu digo para os jornalistas é o teu negócio é informar com credibilidade porque o influência diz qualquer coisa para eu estar informado eu estou com qualquer um deles agora ser informado por uma revista ou por um jornal ou por um jornalista credível talvez tenha um bocadinho mais de relevância ou crédito do que aquele que eu nunca vi na vida e que fala sobre o seu o quê e que faz lives ao vivo a dizer que aconteceu isto, aquilo e aquilo outro então a mídia a comunicação está também em transformação como todos os negócios como a saúde como o direito como a educação que falávamos aqui um bocadinho e ela precisa se recredibilizar e essa credibilidade constrói-se mais uma vez deixando muito claro esta é a lente jornalística que reflete que reproduz o que aconteceu esta é a lente colunista que opina sobre o que aconteceu isto é a minha opinião isto é o que aconteceu o que aconteceu tu vês aqui é a minha opinião concordas ou não concordas e vejo mais outras tem que ficar claro porque se isso não ficar claro a manobra a manipulação que está aqui por trás pode levar mais uma vez aos territórios perigosos que nós falávamos há pouco e que não são utopia o conceito de ambidextaria corporate ambidexterity é um conceito criado em 2004 pelo Julian Berkishaw professor Dean da London Business School foi meu professor e hoje damos aula juntos na Inova nosso professor de ambidextaria e ele dizia o seguinte em 2004 cuide do negócio atual e prepare a empresa para o futuro só que em 2004 mais uma vez o contexto não era isso as empresas hoje têm forçosamente que adotar esta cultura ambidextra que é eu tenho que manter a minha operação minha estrutura as minhas pessoas meus departamentos a me entregar a rodar e ao mesmo tempo eu tenho que perceber o que é que vai ser o futuro e está a duas formas de fazer o que o Julian fala em ambidextria estrutural eu divido a empresa uma parte cuida do negócio atual e outra fica indo uma selinha ao lado para pensar no futuro coisas boas é rápido de gerar outputs coisas más cria uma divisão cultural que pode ser difícil de gerir o pessoal que está a pensar no futuro dizem o pessoal do dia a dia não vê o que está pela frente e o gajo do dia a dia é eu aqui a matar-me para entregar o resultado e o gajo a viajar a brincar a filosofar então rapidamente entrou a ambidextria contextual que é a gente brinca do porteiro ao presidente PEP todos têm que ter muita consciência do que está a acontecer para poder tomar as melhores decisões no negócio hoje e ao mesmo tempo a cautelar ou preparar um negócio para o futuro isto é mindset não é ferramenta não é design organizacional é mindset e o mindset é o mais difícil de mexer porque há uma cultura coletiva instalada numa empresa qualquer uma que seja que é difícil ajustar por muito pega vamos pegar nas mega o setor público que é gigante o setor empresarial do estado tem uma cultura que é difícil mudar uma multinacional americana tem uma cultura de pensamento americano que é difícil mudar no mercado asiático ou no mercado africano e o inverso é uma empresa familiar que está na terceira geração e sempre fez assim e quando se quer mudar a coisa tem conflitos culturais então há uma discussão importante em curso sobre mindset organizacional mentalidade modelo que passa pelas cabeças pela capacidade intelectual e aqui volta à discussão da educação a educação não está a tocar nesse tema está a tocar no processo da ferramenta na forma de fazer e não tanta forma de pensar então não é impossível é muito difícil porque depende de um top management gestão C-level conselho de administração ou acionista quererem fazer essa mudança isso tem a ver com a longevidade o C-level está muito preocupado com o próximo trimestre com o próximo semestre o conselho de administração está muito preocupado em fazer o match entre o dia-a-dia a remuneração do capital para remunerar o stakeholder e o acionista está preocupado em manter aquilo a rodar e há que alinhar estes três para dizer como é que vamos colocar a nossa empresa uma jornada um caminho de alguma ambidestria para que a gente continue a entregar o dia-a-dia mas comece a preparar o futuro porque é que 98% dos negócios são alterados por novos entrantes e não porque está no mercado porque quem vem de fora tem talvez uma liberdade uma capacidade de pensar diferente que quem está no dia-a-dia tem mais dificuldade o Brasil mais uma vez é um mercado de 200 milhões de pessoas maior que a Europa portanto tem uma escala diferente mas tem uma cultura americana muitos dos executivos não vou dizer uma grande maioria dos executivos brasileiros estão nos Estados Unidos e incorporaram esse DNA problem-based learning correr algum risco pensar diferente e de facto isso se vê claramente no Brasil nós temos clientes de inovação que são fábricas que produzem a mesma coisa há 20 anos e que estão a tentar pensar diferente até bancos ou companhias de seguros a Europa não só Portugal mas a Europa é talvez um bocadinho mais conservadora não vem o continente tem 500 anos de avanço face aos Brasileiros e aos Estados Unidos e é um bocadinho mais difícil porque há mais uma vez o modelo mental cultural vigente é mais conservador então se calma empresas e agora vamos pensar aqui diferente vão-te olhar de lado vão dizer ah a gente não precisa não precisa sempre deu zero para quê? e o que eu digo é não precisamos mudar o que estamos a fazer mas peguem 5% do teu tempo e do teu dinheiro e põe ali para alguém começar a pensar coisas novas seja lá o que isso for e vais-te surpreender porque talvez daqui a um ano dois anos três anos cinco anos alguns dos teus produtos novos ou negócios novos venham dali a 3M que é mundialmente conhecida pela sua capacidade de inovação não é por acaso está há 100 anos a fazer isso e a 3M tinha não sei como é que está hoje mas até uns anos atrás uma regra que era x% do encâmbio do negócio tinha que vir de produtos lançados há menos de 5 anos eu não sei se era 30 se era 40 se era 50% então se a tua regra é dizer o teu o que tu tens que gerar é de coisas novas a tua capacidade de gerar ideias e de implementar é brutal porque é que o Google é o Google ou a Amazon é a Amazon o Michio Kaku diz uma coisa que eu gosto muito ele diz nós estamos a viver o the end of the middle man ou seja a digitalização das cadeias de valor e ele diz porquê que a Amazon ficou tão grande em tão pouco tempo em 20 anos porquê que o Uber é o Uber porque eles digitalizaram as cadeias de valor uma pegando os teus exemplos uma nós uma PT altiço o que for se continuarem pegando os teus exemplos mas de forma geral se continuarem a bater no modelo tradicional vai começar a perceber vai começar a viver a digitalização das cadeias de valor dela vou te dar um exemplo em 2012 fizemos um projeto de 12 a 16 mais ou menos no Brasil com os canais da Globo os canais pagos de assinatura da Globo nós dizíamos porquê que vocês não não distribuem o conteúdo têm que entregar ao distribuidor nós produzimos e o outro distribui e hoje vezes a Netflix a Netflix que distribuía que agora faz conteúdo a Amazon distribuía que agora faz conteúdo nós dizíamos se vocês não fizerem o distribuidor que é que tem o cliente na mão vai fazer então há uma nós estamos falamos outra vez daqui a 4 anos não sei o que é que acontece mas nós estamos a viver nós estamos no epicentro da confusão do tsunami da transformação eu acho que isso é bom porque nos obriga a querer pensar diferente ou ter que pensar diferente mas ainda há uma resistência não só europeia mas porém aqui no nosso mercado português muito cultura mais clássica mais tradicional e eu espero que a gente não aprenda isso pela pior razão que é quando as empresas começarem a fechar quando os negócios começarem a cair quando as margens forem embora para sendo transferidas para empresas mais rápidas mais ágeis eu acho que o Web Summit é um bom exemplo é um bom laboratório e um novo pensamento e não é dizer a nós ou a Altice ou a dizer agora esquece tudo o que tu fizeste e começa a dizer continua a fazer o que tu estás a fazer mas adiciona aqui pitadas de discussão alguns dirão que vamos ver aqui mas nós já fazemos isso será? fica a pergunta será? não sei o que tu estás a fazer o que tu estás a fazer o que tu estás a fazer mas o que tu estás a fazer